Eu já brinquei demais com o coração Quando te disse não na sua frente Eu já tentei buscar outra saída Mas não tiro você da minha mente Oh meu amor eu tô sofrendo Tô com medo de dizer que eu gosto de você Mas eu tô pouco me importando E não tô nem ligando pro que vão dizer Puta que pariu como eu te amo agora Te quero sem limite, sem dia e sem hora Puta que pariu como eu te amo agora Tem tudo pra dar certo essa nossa história Eu já brinquei demais com o coração Quando te disse não na sua frente Eu já tentei buscar outra saída Mas não tiro você da minha mente Oh meu amor eu tô sofrendo Tô com medo de dizer que eu gosto de você Mas eu tô pouco me importando E não tô nem ligando pro que vão dizer Puta que pariu como eu te amo agora Te quero sem limite, sem dia e sem hora Puta que pariu como eu te amo agora Tem tudo pra dar certo essa nossa história Puta que pariu como eu te amo agora Puta que pariu como eu te amo agora Puta que pariu como eu te amo agora Te quero sem limite, sem dia e sem hora Puta que pariu como eu te amo agora Tem tudo pra dar certo essa nossa história Puta que pariu, hein?